Disparo com o do sol, sou forte, sou por acaso, minha metralhadora cheia de magras, eu sou um cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegar. Casos de violência e invasões estão previstos em lei. Alexandre Garcia, mas pelo que nós estamos vendo, a lei não está sendo aplicada em toda parte. Não, para o MST não é aplicada a lei. Isso o próprio presidente do Supremo tem dito. Um grupo do MST, só para resumir, invadiu a propriedade de uma empresa, os invasores usaram armas, fizeram reféns e abateram um gado da fazenda. E a empresa, dona da fazenda, tem que entrar na justiça com a ação de reintegração de posse. Eu fico a imaginar uma situação análoga, em que um grupo armado invade uma agência bancária, faz reféns e destrói computadores do banco. A polícia abre inquérito e a proprietária do banco tem que entrar na justiça para pedir reintegração de posse. Eu duvido que um chinês, um americano ou um europeu entendam isso. No planejamento do MST, seguindo a orientação nacional, há prioridades. Como a fazenda é de uma empresa, de que participa um homem que está sendo processado, Daniel Dantas, ela tem prioridade. O MST se antecipa a decisões judiciais pretensamente para fazer justiça. Também agem assim grupos de extermínio nas grandes cidades. Fazer justiça com as próprias mãos, passar por cima da lei, tudo isso é o caminho oposto do Estado de Direito, de que tem falado o presidente do Supremo. É o caminho da selvageria, contrário ao da civilização. É porque o movimento chegou ao ápice nele já, ele já virou, eu acho que já virou uma balaçada. Paralização, né? Já, porque o pessoal olha assim e fala, não, vou virar sem terra. Aí olha e vai para o acabamento, ganha um pedaço de terra, ganha mais terra do que muita gente consegue comprar por aí. E fica um pedaço de terra a todo, sabe? Então, às vezes a pessoa não vende aquele pedaço de terra, nem está lá para trabalhar. Então, já passou do ponto que ele seria a ideia do social. A marginalidade desse, ele seria o social. Ação social. Companheiro Lula já foi irmão, ele apoiava as invasões. Ia com nós para a ripa dos caminhão, dizia que nós estava com a razão. Mas espera lá antes da eleição, oi lá. Hoje nós invade e vem reclamando. Diz que nós já devia de estar esperando. Acorda nós de estar radicalizando. Hoje nós o boné, mas acaba tirando. Tá tudo igualzinho, o tempo do Fernando, oi lá. Eu não vou negar, nós é radical. Se não der a terra, nós sai pro pão. Nós gostar do cheiro, camarada mal. Procete inteiro, isso era normal. Hoje sol tá baixa, nós legal. Oi lá. É interessante quando Marx e Engels fazem esse ataque ao próprio capital. Porque ao escrever o capital, Marx, o primeiro livro, Engels, depois da morte de Marx, vai então lançar o segundo e o terceiro. Mas, com vários acréscimos pós-morte de Marx, justamente em relação às novas pesquisas que foram feitas, as novas observações, a preocupação deles não era resolver o problema da classe operária num primeiro momento. Mas era simplesmente fazer esse protesto. E por isso que a outra obra deles se chama O Manifesto Comunista. Em relação à burguesia, seria quase que a situação do Brasil, quando aqueles que faziam parte, na década de 80, do Partido dos Trabalhadores, terem se revoltado em relação ao presidente do Brasil e aos demais membros, em relação a essa crise de mensalão e outros esquemas de desvio de verbo, dizendo então que o partido, em função do presidente do partido ter se tornado presidente, ter se afastado então da sua originalidade também. Então, a crítica deles era à burguesia, porque, na realidade, a burguesia tinha se afastado do seu propósito original, que era construir uma sociedade que fosse uma sociedade equalizada e, portanto, equilibrada. Abaixa a ditadura, como diria o Che Guevara. Sindicalismo é a solução, como diria o Leque Valesa. Nosso partido é a nossa força, como diria o Luiz Carlos Prestes. Eu sou o povo pela primeira vez no poder, como diria o Fidel Castro. Essa CPI é um absurdo, é só para desestabilizar o país, como diria o FHC. Meirelles e Cacebe, é futrica, essas contas no exterior nunca existiram. Como diria o Paulo Maluf. A dialética de Hegel, ela se compõe de três partes. E a primeira delas é a questão da contradição entre quantidade e qualidade. Segundo ele, se a quantidade aumentar ou se diversificar, e ele entende quantidade enquanto protestos, ele entende quantidade enquanto luta de classes, provavelmente a qualidade da vida, ou a qualidade de vida do trabalhador, seja quem for o trabalhador, vai melhorar também. Então, é algo assim, eu diria que é uma leitura burguesa daquilo que Marx fala, que a sociedade se modifica por meio da luta de classes. O segundo aspecto é quando ele vai levantar a questão da compenetração dos opostos. O que significa isso? Na mesma linha da luta de classes, você tem, então, em contraposição, burgueses e operários, ricos e pobres, homem e mulher, sociedade abastada, sociedade operária. Então, ele vai dizer que deve existir não só um confronto, mas um entrelaçamento desses dois mundos, e esses mundos devem dialogar. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco, quando a gente falar, então, da questão da obra que o Danilo citou, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. E o terceiro aspecto que ele coloca é a questão da negação da negação, dentro da sua dialética. Como funciona isso? A classe operária, ela automaticamente nega a classe burguesa, mas, ao mesmo tempo, ela é a negação da própria classe burguesa. A gente discutia isso ontem no curso de Direito, a questão da evolução. Toda e qualquer evolução, ela não parte de algo bom. A evolução, ela sempre acontece a partir de algo que a gente chama de ruim. Porque o próprio Charles Darwin explicava que a evolução nada mais é que uma seleção natural, ou seja, os mais fortes sobrevivem. E aí, a gente discutiu o aspecto de que, nesse processo de evolução, os animais desenvolveram um tipo de inteligência que a gente chama hoje de instinto, por causa de Freud. Disparo contra o sol, sou forte, sou buracado. Minha metralhadora cheia de mágoas, eu sou um cara. Cansado de correr na direção contrária. E aí, a gente já está. Obrigado.